Esse é o Ancapso, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia hoje, dia 26 de abril de 2023. São 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E tropas russas aqui em Zaporizia foram cavar trincheira num lugar que tinham enterrado gado morto por intoxicação. As tropas acabaram intoxicadas com antrax. Dois soldados foram hospitalizados, mas quando descobriram o que era, isolaram toda a unidade. Eles estão contaminados e o prospecto é bom, o prognóstico é bom, parece que vão morrer todos. Isso foi comunicado pelo prefeito de Melitopol, ou seja, esse acontecido é o fonte oficial russa. Os russos dizem que tem informações de uma nova unidade de engenharia do exército americano que estaria pronta para reconstruir a ponte d'Antonívica aqui em Herson, facilitando uma eventual contra-ofensiva ucraniana aqui. Veja, isso é informação passada pelos russos, não são os ucranianos que estão falando. Eu acho isso pouco provável, como eu já falei para vocês, mas isso mostra a paranoia russa que está ali naquela região, achando que a contra-ofensiva virá por ali. Em Barmut, os ucranianos conseguiram retomar algumas posições mais próximas a O0506, afastando o risco de cerco por ali. Na cidade em si, nenhuma mudança significativa, mais um monte de batalhas, prédios demolidos, mas basicamente continua do mesmo jeito. O general Sirky fez um balanço bem interessante da operação em Barmut, dizendo que os ucranianos estão atingindo os objetivos que são atritar as tropas russas. E por falar em atrito entre russos, mais brigas entre exércitos privados russos. Vocês lembram? Há um tempo atrás teve uma briga entre o pessoal do Wagner e do exército russo. E agora parece que lá em Barmut também teve várias brigas. Os diversos exércitos mercenários ali estão brigando entre eles. E o Prigojin cantou a bola, falou que isso já é uma prévia da disputa pelo poder em Moscou. Olha só o que ele está falando. O Google Maps atualizou fotos de satélite de várias regiões da Ucrânia, principalmente ali em Mariupol, de ontem para hoje. Então agora a gente consegue ver a tragédia que aconteceu ali em Mariupol, a quantidade de devastação que aconteceu com a chegada dos russos. Uma coisa muito triste. Também em Bush e Irpin também foram atualizados os mapas do Google Maps. E o Serviço Secreto Ucraniano recomenda ao público russo que não vá à parada do dia da vitória no dia 9 de maio, porque eles estariam muito próximos de criminosos de guerra e podem acabar se ferindo. É um recado, né? Será que eles vão realmente fazer alguma coisa ali? Eu acho que isso aqui é a sobravata do Budanov. Mas pode ser que façam alguma coisa, né? E pela 74ª vez nessa guerra, a Ria Novoste diz que agora o T-14 Armata vai entrar na guerra. Agora vai. Agora, com certeza, todos os dois vão ser mandados lá para a linha de frente e vão participar da guerra. Vamos ver. Ou pelo menos esperar a 75ª vez que eles vão dizer isso. O T-14 Armata, para quem não sabe, é um tanque muito moderno dos russos. Os russos dizem que é o tanque mais moderno do mundo e coisa e tal, melhor que os americanos, que os alemães e coisa e tal. Só que não funciona. Já travou no meio de desfile e um monte de dificuldade. Parece que eles têm algumas poucas unidades prontas. E será que vão mandar mesmo? Eu acho que é brincadeira isso. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Fernando. O golpe da tua mãe não deu certo. Jornalista sintética que namora o Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, quem falou isso daqui foi o prefeito de Melitopol. Os orcs, os russos, estavam cavando trincheiras e acabaram chegando num cemitério de animais. Numa vala que tinha sido feita para enterrar animais contaminados. E contraíram Antrax. Vocês sabem, Antrax é um veneno que é uma plantinha que o gado às vezes come. Isso mata o gado. E daí eles precisam justamente sacrificar o gado nessa situação. Enterraram numa vala. Os russos foram lá, cavucaram e se contaminaram com esse Antrax lá. Parece que já teve um monte de gente aqui. Toda a unidade entrou em quarentena e parece que eles começaram... Dois soldados russos foram os primeiros trazidos para o hospital de Melitopol. E após a confirmação do diagnóstico foram rapidamente enviados para um destino não conhecido. Provavelmente para a quarentena eles têm que fazer isolamento para evitar contaminar outras pessoas. Toda a unidade agora está fatalmente doente. Olha que bacana. Muito legal. Parabéns aos russos. Lembra que eles chegaram a cavar trincheiras em Chernobyl. Lá naquela floresta do lado da usina de Chernobyl, onde está cheio de radiação ainda até hoje. Inclusive é proibido andar por lá. Os caras não apenas andaram por lá, como cavaram trincheiras naquele solo levantando radiação. E a gente viu a consequência disso. Um monte de soldado russo indo parar num hospital lá em Bélaros por conta dessa contaminação. Fizeram mais uma agora. Bom, aqui mais imagens liberadas pelos ucranianos da preparação da ofensiva. Esse aqui parece ser uma marcha que eles estão fazendo, chegando em algum lugar aqui. Alguma preparação. Mais preparação da contra-ofensiva. Eles atingiram mais um equipamento de guerra eletrônica. Esse equipamento aqui, que é um complexo MKTK-1A. Na região de Zaporizia, destruíram o equipamento russo. Está aqui o vídeo dos ucranianos destruindo o equipamento lá em Zaporizia. Aqui é realmente um caminhão cheio de antena e não é mais, né? Ou seja, tudo isso daqui faz parte da preparação da ofensiva. Agora, isso daqui é uma coisa curiosa, tá? Isso aqui é uma conta russa, tá? E ele está falando aqui que parece que o corpo de engenheiros do exército americano, lá em Norfolk, disse que já tem, já trabalhou em segredo, desde dezembro, um plano para rapidamente reconstruir a ponte de Antonívica, né? A ponte de Antonívica, para quem não lembra, é aqui em Hersson. É essa ponte que liga aqui Antonívica a Olesk, né? Então, aqui é o lado que estão os ucranianos, aqui é o lado que estão os russos. A gente sabe que os russos nessa região aqui têm poucas tropas, tropas pouco capacitadas, pouco municiadas, pouco preparadas, justamente porque os russos estão contando aqui nessa região com a proteção do próprio rio, né? Os ucranianos não têm como fazer grandes ofensivas aqui por conta do rio. A gente sabe que os ucranianos fizeram uma cabeça de ponte nessa região aqui, e eu até mencionei que uma possibilidade que essa cabeça de ponte seria eles refazerem a ponte de Barcaças, né? Mas, segundo estão dizendo esse pessoal aqui, a ideia é reconstruir a ponte rapidamente. Como seria possível reconstruir essa ponte rapidamente? Eu não sei. Não me parece uma coisa fácil de fazer, não, tá? Repara que quando os russos atravessaram a ponte ali, eles destruíram, dinamitaram a ponte inteira, exatamente para evitar que os ucranianos atravessassem o rio rapidamente. Agora, essa ponte já tinha sido bombardeada pelos ucranianos antes. Repara que essa parte grande que está faltando aqui, justamente foi a parte que os russos explodiram, né? Explodiram praticamente tudo. Tem mais um trecho aqui também, explodido pelos russos. E quando você chegar aqui no final, tem a parte que foi atingida pelos ucranianos. Essa parte aqui foi atingida pelos ucranianos com Heimars à distância, né? Essa parte aqui é relativamente fácil de consertar. Você bota umas chapas de aço aqui, bota um reforço estrutural aqui, umas vigas para segurar, é relativamente fácil. Mas como resolver essa parte aqui me parece muito difícil. Talvez a única coisa que eles possam fazer é aquilo que eu mencionei, é imitar os russos aqui, botar um monte de barcaça aqui flutuante, ancorada na ponte, né? Ou seja, a ponte ajuda porque, como tem os pilares dela aqui, você não precisa se preocupar com a força do rio, né? O rio, por mais que ele não seja muito violento nessa região, ele tem uma maré ali, né? Ele tem um fluxo. E se você botar uma ponte flutuante muito grande, ela acaba sendo tensionada pela água. Aqui com as pilastras da ponte, e se você ancora nessas pilastras, então você tem menos problema. Eu acho que se existir isso de verdade, eu não estou dizendo que exista, na verdade isso aqui é o pessoal russo falando, então muito provavelmente isso aqui reflete mais a paranoia deles de uma coisa desse tipo do que efetivamente um plano real ucraniano. Mas se existir esse plano, certamente vai ser no sentido de fazer aqui as barcaças do lado aqui para contornar a ponte, né? Talvez até aproveitando essas barcaças que já estão aqui semi-afundadas, né? Essas barcaças aqui foram colocadas pelos russos. Os ucranianos podem aproveitar e fazer uma passagem por cima disso daqui, né? A impressão que dá é que o rio é bem raso nessa região, né? Porque a ponte, ela caiu e parou aqui, né? Talvez não seja nem muito profundo o rio aqui. Enfim, os russos estão com medo disso acontecer, né? E por que eles têm medo disso acontecer? Bom, o motivo é óbvio, né? Se você olhar aqui, se os ucranianos tiverem de novo essa ligação aqui, já com essa cabeça de ponte feita aqui, eles ganham uma possibilidade realmente de trazer tanques e trazer blindados e trazer um monte de equipamento para cá e certamente fazer uma contra-ofensiva significativa nessa região. Eu ainda acho que só uma ponte é pouco se eles pretendem fazer toda a contra-ofensiva aqui, chegar até a Crimea e coisa e tal. Mas uma ponte já dá para pelo menos causar um estrago muito grande nessas tropas russas que estão por aqui e desviar a atenção talvez do golpe principal que seria aqui, né? Enfim, mas tudo isso são especulações nossas. O comandante Sirky, ele esteve recentemente lá em Barmut e fez uma entrevista com a Interfax, uma revista lá na Ucrânia, falando sobre a situação e bem interessante a entrevista dele. Ele disse aqui, qual é a vantagem militar de uma defesa tão longa de Barmut? O que a gente está ganhando com isso? E ele fala aqui, a batalha de Barmut é importante não apenas para o inimigo, mas também para nós. Por vários meses nessa área, nós temos segurado o inimigo, a ofensiva do inimigo, prevenindo que ele expanda a sua linha de frente. Em adição, a gente conseguiu infligir perdas significativas no inimigo, destruindo suas unidades mais profissionais, armas e equipamentos militares. A retenção de Barmut é importante para a nossa defesa por diversas razões. A cidade é um importante hub de defesa, a manutenção dela garante a sustentabilidade das tropas de defesa como um todo. Ela é bem localizada, é uma fortaleza natural, ou seja, é cercada para o rios e fica numa colina, o que facilita a defesa. E também a defesa da cidade é facilitada pela presença de apartamentos altos, prédios altos, que permite o uso de defesa, permite as nossas tropas fazerem a defesa. E a batalha para a captura da cidade é o tipo de batalha que requer muita capacidade e cria muitas dificuldades para a tropa russa que está atacando a partir do chão, da base. E além disso, Barmut é parte da região de Konstantinivka, Kramatorsk, e se a gente deixar, e ele está falando aqui que a retenção ali previne que o inimigo chegue com o flanco próximo das nossas tropas em Lisichansk, nos setores de Lisichansk e Donetsk. Ou seja, basicamente o que ele está dizendo aqui é que, além de atritar as tropas russas aqui na região, também é importante, porque se eles abrirem mão de Barmut, Chassiviar, Konstantinivka e até, eventualmente, Kramatorsk e Slovyansk vão se tornar alvos dos russos. Ou seja, a tendência natural seriam as próximas cidades. Então é melhor manter a defesa aqui em Barmut, a cidade já está totalmente destruída, mas evita que outras cidades se juntem a essa destruição que está acontecendo aqui. As táticas dos russos mudaram recentemente? Aí o Sinsky fala assim, claro que mudaram. O inimigo analisa o resultado das ações e tenta melhorar as táticas, as próprias táticas. Isso é esperado numa guerra. Eles agora estão fazendo, por exemplo, as unidades de assalto Storm, que a gente falou outro dia, e que foram feitas com base em companhias de infantaria motorizada, reforçada por tanques e lançadores de chama, enfim, e usaram isso para recuperar posições perdidas. Para criar condições favoráveis a assaltos e operações, os inimigos usam tanques e artilharia, inclusive de posições muito próximas, o que leva a problemas sérios para as nossas tropas e destrói posições quando nós lançamos os ataques. Outra coisa que ele fala aqui é que os comandantes desses grupos de assalto estão usando um software chamado AlpineQuest GPS, que é um software originalmente feito para o pessoal que faz tracking, que faz caminhada em montanha e ciclismo e coisa e tal, que você pode marcar um monte de coisa nos mapas, e com isso eles conseguem marcar as coordenadas das posições ucranianas e coisa e tal. Isso é algo que os ucranianos já têm interno do exército deles e os russos agora passaram a usar esse aplicativo como uma forma de imitar os ucranianos. E aí o tradutor explica aqui que o AlpineQuest é uma versão Android apenas para atividades de esporte e coisa e tal, publicada pela empresa francesa Sibiria. Enfim, o pessoal está falando muito com essa empresa para ela tentar bloquear isso daí. O Google Maps, por exemplo, bloqueou uma opção My Maps que eles tinham para você compartilhar mapas, justamente porque os russos estavam usando isso para atividades ofensivas, bloquearam My Maps. E daí os russos passaram a usar esse AlpineQuest. Vamos ver se conseguem bloquear esse também para evitar esses ganhos de eficiência do pessoal. Bom, esse vídeo aqui mostra os ucranianos usando J-Dams. As J-Dams já estão lá na Ucrânia e já estão sendo usadas contra prédios lá em Barmut. Então isso aqui foi um depósito de munição russo atingido. O último míssil que cai rapidinho, cai em dois rapidinhos em sequência, dá para ver aqui. O segundo míssil que cai aqui, dá para ver direitinho o míssil caindo. É justamente uma bomba burra, aquela bomba sem precisão, que você bota um kit J-Dams e aí ele passa a ter uma precisão muito maior. Isso daqui, acho que tem um mapa aqui de onde foi isso daqui. Justamente nessa região aqui, onde os russos estavam fazendo um depósito de munição nessa área aqui. E os ucranianos atingiram justamente aqui em Barmut. Bom, outra boa notícia. Eu não posso tocar esse vídeo porque é perigoso. As tropas ucranianas retomaram posições que foram perdidas próximas da O-0506, próxima a Krymovi. Então vocês lembram, aqui a O-0506, os russos tinham tomado essa área toda, que chegaram até a estrada em si. Os ucranianos retomaram esse sistema de trincheiras todo que tem aqui. Então já está na mão dos ucranianos. É lógico, isso não quer dizer que tranquilizou a coisa, porque os russos continuam tentando avançar por aqui. Tentaram avançar também mais próximo à Krymovi, propriamente dita. Mas já é um sossego, pelo menos evita que, a partir daqui, se os russos avançassem mais, eles poderiam ter linha de fogo na estrada que ainda está sendo usada pelos ucranianos aqui para abastecer Barmut, que é uma estrada que passa aqui em algum ponto por aqui. Eles não estão usando nem a O-0506, nem essa N-32 aqui, que em alguns mapas aparece como T-0504. Nenhuma dessas duas está sendo usada. Está sendo usada uma outra estrada aqui no meio do caminho, que é uma estrada menor, mas que está em melhores condições do que as duas. Essas duas aqui já estão muito castigadas com tiros. E, bom, vamos falar sobre as brigas dos PMCs lá. PMC é Private Military Company, ou Companhia Privada Militar. É um grupo mercenário, vocês sabem. No início da guerra, havia o Wagner, que é famoso, que é muito grande, que já existe desde 2014, era um grupo mercenário russo. Havia alguns outros menores, o Ruschi, tinha alguns outros grupinhos menores lá na Rússia também, o que é curioso, porque pela lei russa é proibido você ter exército mercenário na Rússia, mas, enfim, só tinha o Wagner. E como o Wagner começou a fazer sucesso ali, justamente porque durante o final do ano passado, e até este momento, os russos só conseguem avançar. Onde o Wagner está batalhando, acabou fazendo muito sucesso, ficando muito na moda, o pessoal começou a criar outros exércitos militares para tentar diluir a importância do grupo Wagner. E a gente mencionou que a Gazprom, que é a empresa de petróleo lá da Rússia, muito rica, tem muito dinheiro, parece que criou vários desses exércitos. Então tem o Redut, tem o Tosh, o Fluxo, o Chama, enfim, tem vários exércitos privados, mas como a gente viu outro dia, o Prigogin falando que, na verdade, o que está acontecendo? Eles estão, na verdade, patrocinando batalhões do exército russo. Ou seja, a Gazprom não tem uma expertise militar ela própria. Ou as pessoas que eles tentaram montar para criar essa companhia militar não têm o conhecimento necessário militar nessa área. Então o que eles acabaram fazendo? Acabaram terceirizando isso para o exército. Então, no final das contas, é quase como uma companhia ou um batalhão do próprio exército russo, só que patrocinado pela Gazprom. Quem paga os soldados, quem dá o equipamento é a Gazprom. De qualquer forma, isso não está dando muito certo. Vários problemas têm acontecido. A gente já viu o Prigogin reclamando que o pessoal não é profissional, que na hora do aperto o pessoal recuou e não cobriram o flanco do grupo Wagner. E aqui é um cara chamado Tarrenko Alexei Ivanovich, que é um dos soldados desse PMC Redut, que é um dos grupos criados pela Gazprom. E daí ele fala sobre o que aconteceu. Ele estava fazendo um ataque junto com os colegas, acabaram surpreendidos por fogo dos ucranianos, os colegas fugiram, ele estava ferido, ele acabou ficando para trás. Parece que, na verdade, os colegas pegaram ele, tentaram retirar ele da região, mas daí devem ter visto que estava complicado, carregar um cara é um peso a mais para você carregar, eles preferiram salvar a própria vida, vazaram, deixaram o cara para trás, e aí o cara ficou sozinho na floresta e ele se arrastou na floresta por quatro dias até chegar nas posições das Forças Armadas da Ucrânia para ele poder se entregar. Então ele se entregou como prisioneiro de guerra depois de ficar quatro dias abandonado pelos companheiros na floresta, ali em Barmo. E o bom é que agora ele, como sendo prisioneiro de guerra, pode ajudar os ucranianos explicando como é que está funcionando a coisa toda. Aparentemente ele já foi tratado pelos ucranianos, aqui já está com ataduras no braço. E aqui, de novo, olha só, o Anton Gerashenko está trazendo para a gente aqui a briga dos PMCs da Gazprom com o PMC do Wagner. E o Batalhão Potok, que é mais um desses batalhões e coisa e tal, disse que está acusando o pessoal do Grupo Wagner de não ter permitido que eles saíssem da posição em Barmo sobre ameaça de morte. Ou seja, isso é tradicional entre o Grupo Wagner. O Grupo Wagner faz isso direto, bota o pessoal lá na frente e, olha, se você recuar, vai ser morto. Tem que ir para frente e coisa e tal. E daí aparentemente fizeram com o pessoal desse Batalhão Potok, só que esse pessoal do Batalhão Potok não é do Grupo Wagner. E daí eles estão reclamando disso daí, falando que absurdo isso daí. Ou seja, mostra realmente que esses PMCs da Gazprom são, na verdade, batalhões do Exército Regular Russo. Não tem diferença. Eles não estão adotando as técnicas do Wagner. E, por outro lado, o pessoal do Grupo Wagner está ameaçando atirar em mercenários do Grupo Potok. Então, fizeram uma reclamação direta para o Prigogin porque o pessoal volta, recua, e isso está atrapalhando. E lembra que a maior parte do Grupo Wagner já foi dizimada ali em Barmo. Então, os que sobraram não têm força suficiente para avançar. Daí a necessidade desses batalhões adicionais também. Só que se esses batalhões não vão junto com o Wagner, não adotam as técnicas do Wagner, vão acabar ficando para trás. E aqui está o pessoal do Grupo Wagner reclamando. Então, aqui é o pessoal do Batalhão Potok reclamando e aqui o pessoal do Grupo Wagner reclamando da mesma coisa. E aqui o Anton Gerashenko até pergunta quando é que eles vão começar a atirar um no outro. E já começaram. A gente falou sobre isso ontem. Já teve, não foi em Barmo, foi lá em Luhansk, mas já teve briga entre Wagner e forças regulares russas que acabou em tiroteio e mortes. Bem, e o Prigogin está falando sobre isso aqui. E ele fala que, olha só, por que estão se criando esses PMCs todos na Rússia? Eles estão querendo jogar o jogo na política interna e em algum momento haverá uma briga pelo poder e todo mundo vai precisar da sua própria companhia mercenária privada. Olha a visão que o cara está da Rússia. Ou seja, a situação que está chegando à Rússia é isso daí mesmo. Daqui a pouco o governo do Putin desmancha, vai ter uma grande briga pelo poder e cada um lá na Rússia vai precisar ter o seu exército militar privado ou então, meu amigo, fugir muito rápido. Bom, com isso tudo, a gente chega aqui na situação em Barmut, que não tem grandes mudanças de ontem para hoje. Dá para ver aqui. Os ucranianos resistem aqui nessa parte sul e central aqui, essa parte sudoeste aqui da cidade, onde tem vários prédios altos. Dá para ver que aqui na região da estrada O0506, os ucranianos conseguiram afastar as tropas russas um pouco. Então, a coisa está mais ou menos estável. Eles não estão conseguindo avançar muito ali. A situação não é fácil, a situação muda o tempo todo. Pode ser justamente que eles não estejam atacando porque estão preparando, reagrupando as tropas para fazer uma nova ofensiva mais adiante. Mas o fato é que Barmut ainda está em mãos ucranianas. O Instituto para Estudo da Guerra avisa que na avaliação deles, ou na avaliação de oficiais sêniors dos Estados Unidos e da Europa, o Putin não vai querer negociar, mesmo no caso de uma contra-ofensiva ucraniana com sucesso. Ou seja, mesmo na hipótese dos ucranianos fazerem uma grande contra-ofensiva que comprometa de forma irreversível as posições russas ali em Zaporizia, na Crimeia, em Donetsk. Mesmo nesse caso, o Putin não vai querer negociar a paz. Eu não duvido disso não. O Putin, vocês sabem, ele já está velho, já está doente, sabe que não tem muito tempo de vida. O que resta para ele fazer agora? Vai sacrificar mais russos. Mais dia, menos dia, ele está indo embora mesmo. Enfim, e aquilo que falaram também os oficiais ucranianos. Falaram que, olha só, mesmo que a Ucrânia agora vença essa guerra, retome todo o território ucraniano invadido pelos russos desde 1991, ainda assim, a Rússia não vai encerrar essa guerra. Eles vão querer fazer, vão querer se preparar para uma segunda guerra daqui a 5, 10 anos, que foi exatamente o que aconteceu lá na Chechênia. Então, a Ucrânia precisa se preparar para essa hipótese. Eles falam aqui que, a gente já deu essa notícia ontem, que os ucranianos estão conseguindo resultados impressionantes em combates contra a bateria ali na região de Herson, no banco na margem esquerda do Rio de Nipró. Então, isso a gente falou ontem, eles estão fazendo essas avaliações ali. Ele fala aqui sobre as disputas de poder lá no Kremlin, o grupo Wagner, o Prigojin, falou que teve alguma melhora na relação dele com os grupos militares, mas não foi grandes coisas, não. Ele não está impressionado com isso. Também fala aqui que os grupos ultranacionalistas na Rússia estão advogando, estão querendo uma adoção de medidas repressivas estilo Stalin, uma grande purga, como Stalin fez na época lá soviética, de matar qualquer pessoa que fale contra a guerra e coisa e tal. Mas o Kremlin, o Putin, o governo do Putin, hesita em fazer esse tipo de medida porque teme pela própria estabilidade do regime, né? Ou seja, Putin não teria tanta força como Stalin uma vez teve e é possível que num recrudescimento desse tipo a própria elite russa se volte contra ele, né? Bom, uma novidade que aconteceu aqui foi que o Google Maps atualizou os mapas de várias regiões ali na Ucrânia e esse aqui, por exemplo, é o mapa... Melhor a gente ver diretamente, né? Esse aqui é o mapa de Mariupol e dá pra ver aqui a enorme destruição aqui no centro da cidade. Olha só, quarteirões inteiros aqui destruídos das batalhas que foram causadas ali pelos russos, né? Aqui o famoso teatro de drama de Mariupol. Ainda tá até agora escrito crianças aqui do lado. Infelizmente, não impediu que os russos destruíssem completamente aqui o teatro com as pessoas que estavam dentro. Muitos prédios destruídos aqui. Olha só, regiões inteiras da cidade totalmente destruídas, né? Realmente uma pena isso. Existe um planejamento de aperto das sanções contra a Rússia, né? Aquilo que eu falei pra vocês, as sanções econômicas, elas devem ser mesmo graduais. À medida que o tempo vai passando, você vai apertando cada vez mais as sanções. A ideia é justamente demover a Rússia de fazer esse tipo de ataque, né? Eles estão agora... Existe um planejamento agora de fechar a torneira completamente, ou seja, proibir um monte de transações com a Rússia de qualquer tipo, inclusive de óleo, gás e coisa e tal aqui pra Europa. Ainda existe alguma quantidade de comércio aqui, embora hoje em dia seja quase residual, mas principalmente eles querem impedir não apenas pela Europa, mas também aqui em toda a Ásia Menor, né? E também as medidas contra diamantes, exportações, ouro, serviços, enfim, um monte de novas sanções que seriam quase que praticamente fechar a porta pra Rússia completamente. Eu acho que seria razoável. Já tá na hora de encerrar essa coisa de uma vez, né? Bom, o Agur, que é o serviço secreto ucraniano, ele mandou um aviso, avisou ao público russo pra não ficar próximo da parada do dia da vitória, no dia 9 de maio, na Praça Vermelha, pra evitar estar próximo de criminosos de guerra e equipamento militar. Ou seja, não tão dizendo que eles vão fazer nada, tão dizendo só que, poxa, você ficar perto de criminosos de guerra com equipamento militar pode ser perigoso, né? Mas a ameaça implícita aí é que vai haver algum tipo de coisa, né? Ele fala aqui, olha aqui, ele fala explicitamente, o Andriy Yuzov falou que criminosos de guerra russos podem ser atingidos em solo russo a qualquer tempo. Então, os civis russos deveriam evitar a proximidade deles em qualquer momento, não apenas no dia 9 de maio, né? Eu acho que provavelmente o Putin vai mandar o dublê dele lá, vai mandar o sósia dele pra essa manifestação. Ele não é corajoso o suficiente de aparecer lá. Bom, isso daqui é mais uma coisa absurda orveliana que tá acontecendo lá na Rússia. Esse caso aqui foi uma mãe que entregou a filha pra polícia porque ela tava contra a guerra, né? Ela era contra a operação militar especial lá na Ucrânia e a mãe entregou a filha pra polícia russa. Que coisa triste isso, né? Bom, o cachorrinho do Putin, o Medvedev, a Veja trata como o aliado do... Que aliado do Putin? Esse cara é o cachorro do Putin. O Putin leva ele na coleira. O Medvedev falou para o risco de confronto nuclear. Olha só, se você pegar... Se eu ganhasse um real pra cada vez que o Medvedev faz uma ameaça nuclear nessa guerra, eu já tava multitrilionário. Então, se esse cara fala sobre ameaça nuclear o tempo todo, é aquilo que a gente fala. Isso só reflete o desespero do pessoal. Eles não têm coragem de fazer isso porque eles sabem que no momento que eles... Se eles pensarem em fazer uma guerra nuclear, os Estados Unidos. Tem segredos de Estado inteiros lá da alta cúpula russa toda. No momento que o Putin pensar em fazer uma guerra nuclear, os americrênios já estão sabendo do que vai acontecer. Moscou deixa de existir imediatamente, né? Então, não vão fazer ataque nuclear de forma alguma. Bomba atômica, aquilo que eu falo pra vocês, é inútil. Não serve para nada no final das contas. Então, isso aqui, eles ficam fazendo essas ameaças simplesmente porque é só isso que resta pra eles. Eles sabem que já perderam no campo militar. A contra-ofensiva vai dizimar as ações russas ali na Ucrânia. E aí, o que resta pra eles é fazer ameaça nuclear, né? Ah, sim. E mais uma vez, outra coisa repetida aqui. Se eu ganhasse um real pra cada vez que a Ria Novost fala que o T-14 Armada vai estrear na guerra, cara, eu também tava multitrilionário, né? O T-14 Armada, pra quem não sabe, é um tanque, segundo os russos, é o tanque mais avançado do mundo. Mas, a verdade é que a gente só viu esse tanque em prospectos do fabricante, né? E aí, tudo funciona no prospecto do fabricante, no folheto do fabricante, tudo funciona. E em desfiles lá no dia 9 de maio, né? E no desfile do dia 9 de maio, normalmente a gente só via três. Eram sempre os mesmos três. Ou seja, a gente sabe que a Rússia tem três deles. Mas parece que no ano passado já foram só dois. Ou seja, um deve ter pifado e ficado pelo caminho, né? Segundo os relatos do pessoal, o tanque é altamente problemático na parte mecânica deles. Eles escolheram um motor antigo, inadequado, pra esse tipo de tanque. Então, dá muito problema o motor que eles têm no T-14 Armata. Embora o desenho do tanque seja bacana, as armas sejam muito fortes, é verdade, mas o motor acaba prejudicando o conjunto todo. E a verdade é a seguinte, eles desenvolveram esse tanque, lançaram justamente em 2014 e não conseguiram desenvolver. Por quê? Porque justamente pela invasão russa da Crimeia, já começaram as primeiras sanções contra a Rússia, daí eles não tinham acesso a equipamento pra fazer a produção em massa desse tanque. Então, desde então, o tanque não andou. Segundo dizem fontes da própria Rússia, eles têm cerca de 30 prontos. Mas, de novo, o que a gente viu, o que a gente sabe que tem são dois. Dois tanques, né? Inclusive, o pessoal tá brincando, né? Ah, vai mandar os tanques pra guerra? Ambos eles? Ambos os dois? Os dois vão pra guerra? Que coisa, né? É lógico. Por melhor que fosse esse tanque, se ele fosse realmente confiável, tivesse funcionando bem, coisa e tal, sendo um tanque maravilhoso, não ia fazer grandes diferenças porque são apenas dois. Não vai fazer diferença numa guerra. Agora, o que que provavelmente o pessoal tá pensando em fazer aqui, né? Aqui, aqui tá o aviso da Renault Voste de que vão estrear o T-14 Armata. Detalhe, já falaram isso várias vezes ao longo da guerra. Falaram que o T-14 Armata ia entrar em março, depois ia entrar em julho, ia entrar em setembro, ia entrar em dezembro, e agora de novo vai estrear o T-14 Armata. O que que eu acho que é o plano deles aqui nessa história, né? Dizer que o T-14 Armata tá brigando lá, botar algum T-14 Armata na retaguarda, quando algum tanque T-72 russo com muito sacrifício conseguir atingir um Leopard, porque aquele negócio, né? Guerra não é jogo de trunfo, né? Não é assim, ah, eu tenho o melhor tanque, eu vou ganhar todas as vezes. Não é assim. Às vezes, dependendo do confronto, dependendo da situação, o tanque russo, mesmo sendo inferior, consegue destruir um tanque da OTAN melhor, né? Uma hora vai acontecer isso, não tem como evitar. Enfim, no momento que isso acontecer, eles vão rebocar o T-14 Armata até aquela região, pra dizer que foi o T-14 Armata que destruiu o Leopard, ou o Abrams, ou o Challenger. Olha só como é que o tanque russo é melhor do que o da OTAN e coisa e tal, né? Mas pode ter certeza que não vai ser na prática isso aqui usado em guerra, porque simplesmente não é confiável o suficiente, né? E bom, só pra complementar, hoje é o dia do 37º aniversário do acidente nuclear de Chernobyl. O operador Stark é um soldado do exército ucraniano que dá sempre notícias sobre como é que tá a guerra lá e coisa e tal. E hoje ele publicou essa foto aqui, o pai dele, o André Kulich, que na companhia dele, lá em 1986, foi um dos chamados liquidators, ou liquidadores, que foram responsáveis por tirar os destroços radioativos, né? Quem não viu a série Chernobyl na HBO, não deixe de ver, é uma série excelente, ela conta essa história. Os caras tinham um minuto, porque a tanta radiação que tinha, que se você ficasse mais de um minuto, você podia desenvolver câncer, desenvolver doenças terríveis, né? Então, eles prepararam várias companhias, aí o pessoal entrava no teto lá da usina pra tirar os destroços, ficava um minuto, só pode ficar um minuto ali, depois saía aquela companhia, depois ia outra companhia até conseguirem limpar todos os destroços radioativos que tinha ali no teto da usina, e daí parece que o pai dele foi um desses soldados que fez esse tipo de tarefa, né? Aqui, o Zelensky também colocou um vídeo, né? Relembrando o ocorrido e coisa e tal, e relembrando a ameaça russa de usar a usina nuclear de Zaporizia como terrorismo, né? Como uma chantagem contra os ucranianos, que é o que os russos estão fazendo, né? A usina nuclear de Zaporizia, ela está nas mãos dos russos, é a maior usina nuclear da Europa, ela tem uma tecnologia muito mais avançada do que Chernobyl, né? Vocês sabem, o ocidente de Chernobyl foi justamente causado por problemas estruturais da usina, isso inclusive é explicado lá no seriado da HBO, e isso foi corrigido, hoje em dia as usinas são muito mais seguras, mas é lógico, por mais seguras que sejam, se a Rússia quiser jogar uma bomba e explodir um reator, não tem como impedir isso daí, né? Seria uma tragédia enorme, não apenas para a Ucrânia, mas para toda a Europa também, né? Eu não acredito que façam isso, não, até porque isso prejudicaria a Rússia também, mas enfim, é um ponto de atenção aqui bastante crítico esse grande acidente lá de Chernobyl, né? Foi nesse dia, em 1986, 26 de abril de 1986, que se passaram os eventos lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho